Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala fiotes! Da série Ah Se Meu Pai Me Desce de Presente! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje voltamos com Assassin's Creed e uma coleção que tá chegando só pra deixar a gente, bom, os menos favorecidos financeiramente como eu de lombriga afiada, meu! Mas antes, já assassina o botão do like pra dar aquela baita impulsionada, né, meu? Aquela baita força no nosso conteúdo e se você ainda não for um inscrito do nosso canal, seja muito bem-vindo também! Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, fique em uma live, quem sabe você gosta, né? Gostando, se inscreva, é um prazer ter você aqui! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Álvaro Lincoln, muito obrigado, Álvaro! Pessoal, façam como ele, clicando no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo pra ajudar o canal na linha de frente, participar do grupo, né, de WhatsApp exclusivo, ganhar brindes direcionados, né, e muito mais! Caras, Pure Arts! Já ouviram falar nessa empresa, pessoal? Pois bem, meus amigos, a Pure Arts é uma empresa lá de fora, né, que tem seu foco aí em estátuas e action figures de franquias famosas! E nesse ano, eles deram ênfase na franquia Assassin's Creed, produzindo os mais incríveis personagens, né, as mais incríveis estátuas que eu já vi dos assassinos até hoje! A coleção criada por ela, né, se chama Assassin's Creed Animus! Nela, os artistas da Pure emprestam aí o talento recriando personagens que amamos! em meio ao processo de transição do Animus, tá? Todas as estátuas aí parecem que estão saindo do Animus, vamos assim dizer, né, restaurando as imagens da memória! A primeira estátua da série foi notícia no mundo inteiro, caras! O nosso estimadíssimo Altair! O personagem que até hoje, né, eu tô esperando na engine atual, viu, Ubisoft? Não esqueci do remake dos meus sonhos não, tá? Tá bom! Caras, olhem só os detalhes dessa peça! É de cegar os olhos! Incrível, né? E ela pode ser encontrada pelo precinho bem acessível, mentira! De 688 doletas, meus caros! Véi, converte aí, cai de costas pra você ver quanto fica a brincadeira! É caro, é caro, é isso que eu falei! Pra mim não dá, pra mim não dá! Vou ter que me contentar aí só em olhar as imagens, né? A estátua de Assassin's Creed Animus Altair foi lançada oficialmente agora, nesse mês, outubro de 2019! Logo na sequência, né, pouquinho tempo depois, eles já anunciaram outra estátua! Quem? Meu coração! Ai, meu coração! O assassino mais picudo do deserto, Bayek! A estátua Assassin's Creed Animus Bayek traz o personagem, né, da mesma forma que a estátua anterior, em transição com a Animus, agora nesse tom amarelado ouro que, meu, na real... Levem meu rim e me tragam isso, cara! Por favor, por favor! Eu fico até vendo aquela live marota com essa estátua atrás, meu, assim, enfeitando, bicho! Ai, que sonho! Tenho certeza que de vocês também, é muito louco! Essa peça, assim como a anterior, né, também está custando 688 dólares! E o seu lançamento está previsto para dezembro deste ano, 2019! Gente, se você ainda tem fôlego aí, meu, se prepara! Porque o assassino galanteador mais famoso da franquia também se juntou à coleção! Então, nessa semana, né, pra ser mais específico aí, dia 3, ontem, né, a Pure Arts me revela Assassin's Creed Animus Ezio! Puta merda, cara! Ó, na real, olhem só essa estátua! Meu, eu fico impressionado, tipo, com a ideia que eles têm de posear o personagem, né? Todos eles ficaram muito bem! Essa estátua aqui é a estátua... Vocês sabem, né, que a estátua do Ezio é a coisa que mais tem por aí! E essa aqui ganha! Disparado, em primeiro lugar, a estátua mais foda do personagem! Ela está custando 749 dólares! Ela está prevista para chegar no próximo ano, galera! Março de 2020! O pior de tudo é que são peças limitadas! Todas elas, pessoal, terão apenas 1.500 unidades! Cara, 1.500 unidades para o mundo inteiro é um pingo! Mais um motivo, né, pra ficar só admirando as imagens! É muito caro e a chance de conseguir uma dessas aqui é bem difícil! Como eu falei, a Pure Arts trabalha com outras franquias também, né, e é notável em todas as peças a dedicação dos caras, os detalhes, a importância, né, que eles sabem ter cada unidade, cada franquia na vida das pessoas! E eu juro que já estou ansioso aí pra descobrir se vão lançar mais alguma, meu! Eu queria, nesse estilo aí, muito bacana que eles estão fazendo, né, nessa coleção aí, ver o Arnaud! Cara, é um dos assassinos que eu mais gosto, que eu curto bastante o personagem e eu acho que também ficaria bem legal nessa reconstrução que eles estão fazendo! E também o Jacob! Cara, eu acho que o Jacob também ia ser do baralho! Mas depois eu quero saber a opinião de vocês também, tá, pessoal? Pra nós, aqui, né, brasileiros, nós também podemos encontrar aí no mercado outras peças que são um pouquinho mais baratas, né? Não tem aí esse valor tão expressivo, né, da empresa Pure Arts! Um exemplo mesmo são os colecionáveis da própria Ubisoft, que quando eles lançam, né, o valor é bem mais acessível que os produtos da empresa que eu mostrei agora há pouco! São menores em escalas também, né, o que talvez justifique aí ser mais barato! E essa peça que vocês estão vendo, meu, lançou esse ano, mas infelizmente é coisa que a gente só consegue lá fora! Eu tenho muita esperança, né, que a loja brasileira, né, da Ubisoft Store traga pra cá também! Porque se trouxerem, meu, eu vou comprar de qualquer jeito, porque é bonita! E o preço, né, das peças na loja da Ubisoft Store brasileira são bem mais em conta, galera, saca só! Dá uma olhada! Eu havia ficado triste, porque por esses dias eu entrei em contato com eles e eles falaram que não tinham previsão, nem ideia, né, de como... De quando iriam atualizar a loja, que até então, quando eu tinha conversado com eles, a loja não tinha nada de Assassin's Creed, né? Tinha só algumas coisas de Rainbow Six Siege, né, e eu fiquei, putz, mano, caramba! Seria tão legal, né, se eles trouxessem, porque eles já trouxeram peças incríveis e vai que nem água! Meu, é Assassin's Creed, vende mesmo! Então eu tô aí na expectativa que eles tragam essa peça do Altair também, meu! Atualmente existem três peças de Assassin's Creed na loja e se é do interesse de vocês, meu, vale a pena buscar! E se quiserem me mandar de presente também, super aceito, tá ligado? Tipo, tamo aí, meu! As peças que existem hoje, né, são o Torso do Altair, tá muito legal, o personagem Aguilar do filme e também Maria, que faz par com o Aguilar no filme de 2016. Fora os produtos oficiais, né, nós vimos também recentemente o lançamento pela Iron Studios de uma peça bem bacana representando o Ezio. Só que, infelizmente, né, a Iron tem fugido um pouquinho da casinha, cara. Uma peça 1 pra 10, né, pequena, por 600 pau, mano, é bem pesado. Mas tá aí, quem tem condições e quiser comprar, também tem a oportunidade. São bem mais em conta, né, do que as peças da Pure Arts e você não vai pagar a taxa de importação, né? Mas essa é a minha opinião, tá? E a de vocês, quantos reais você estaria disposto, né, a pagar nessas estátuas que eu mostrei no vídeo? Sim, essas grandonas, bonitonas, quanto você desembolsaria? Se você tivesse em mãos aí 700 dólares, meu, você investiria nesse Ezio Picudo Lindão? Deixe aqui o seu comentário, a sua opinião, o que você achou de cada estátua e o mais importante de tudo. Se a Ubisoft brasileira voltasse a movimentar a loja como era anteriormente, com bastante colecionável da hora, você seria cliente? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é o lugar onde eu mais curto falar com a galera. Ah, lembrando também, temos a página no Facebook, GamerLiu Games, cara, não tem ninguém lá. Pô, tô esperando vocês, vão lá, curtam, participem, interagem, beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!